Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal E hoje estamos de volta, mais uma vez de volta E de volta novamente, cara Seguinte, alguma coisa aqui Pera aí, pera aí pessoal, ó Tá sujo o bagulho Bom galera, é o seguinte, hoje nós vamos trazer Crackdown 3 pra vocês e bom Metralha, tu começa o vídeo assim Sem nenhuma explicação, sem nada Pá, voltei pro canal e pronto, sem nenhuma explicação Bom, sim, teremos explicações Bom Primeira explicação É sobre o grupo do WhatsApp Amigos do Tio Metralha, onde Basicamente aqui, eu não sei se eu consigo Mostrar, mas ontem A gente ficou conversando um bom tempo, ó Conversando um bom tempo Pessoal me animando Pessoal me dando força Outros falando que ia me ajudar e tal E assim por diante Bom, são oito anos de dedicação neste YouTube São oito anos, basicamente, correndo atrás Batalhando, tentando Alguns dos comentários é o seguinte A culpa de tudo dar errado É a culpa só sua Você não trouxe aquilo que a galera queria ver Bom, Fortnite? Pub? Não No Ark Eu não tive uma série contínua Uma série que eu pudesse dizer assim, ó Essa série vai ter 60 episódios e vai até o fim Essa série vai ter 10 episódios e vai até o fim Não Eu comecei a fazer séries, séries e mais séries E dava 5 episódios e eu parava E isso foi estagnando o pessoal Porque, porra O cara começa uma série e não vai Então a culpa foi minha, sim, também Reconheço Mas o YouTube, ele não tá Uma plataforma boa pra quem tá começando Ou pra quem já está aí há tanto tempo Então eu gostaria de falar o seguinte pra vocês Não sei o que vai ser daqui pra frente Não vou dedicar tanto tempo assim no YouTube Igual eu dedicava antes Não sei se vai ser um vídeo por dia Mas eu vou continuar fazendo meus vídeos Porque um dos comentários que me comoveu foi o seguinte Metralha, mesmo que se tiver um fã Continua Porque se essa pessoa ainda continua assistindo teu vídeo É porque ela gosta realmente de você Então eu tô me apegando nisso Já fiz vários vídeos Reclamando do YouTube Que ia parar, que ia parar, que ia parar Só que uma coisa Eu tenho que pôr na cabeça Não tá me tirando mais nenhum centavo Eu não tô mais investindo financeiramente Eu já tenho equipamento Eu já tenho tudo pra gravar Não tem mais o que fazer, entendeu? Já investi em PC Já investi em console Já Basicamente só falta jogo, né? Mas assim Então basicamente o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte Vamos continuar? Vamos Não sei com que frequência Eu faço um convite pra você Pra vocês aí Eu tô querendo Entrar num servidor 10x Começar desde a palha Desde a pedra Desde a madeira E assim por diante Até chegar ao tech Trazer alguns PVPs Mesmo que eu seja ruim pra caramba Eu vou montar uma tribo aí E eu convido vocês Pra tá vindo junto com a gente A tá participando disso Participando Dessa tribo Basta Entrar no grupo do WhatsApp Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês estarem entrando No grupo do WhatsApp Por quê? Porque é por lá que eu vou conseguir Tá colocando os membros na minha tribo Então a gente vai montar uma tribo E eu vou voltar A trazer os conteúdos De uma forma contínua E essa série vai se chamar Arc Survival Origins Que nós vamos voltar As origens do canal Nós vamos voltar Naqueles primeiros vídeos Não sei se vocês se recordam Vamos trazer Desde o primeiro bicho domado Até o último bicho Desde tudo A série tutorial Vamos continuar Tá? A série tutorial Vamos continuar Então vamos ver O que acontece daqui pra frente Cara Vai depender muito de vocês Vou por meta De like não Cada um acha que é Sabe se o vídeo foi bom o suficiente Pra dar um like Então vamos amadurecer um pouco a cabeça Tenho vontade de gravar com alguém? Sim Tenho vontade de gravar com o Zigueira Com o Patife Que são pessoas que eu acompanho Desde o começo Principalmente Zigueira Que é desde a época do Battlefield 3 Que ele jogava Battlefield 3 Que ele tinha os campeonatos E tal O Patife Sempre acompanhei ele Quando começou o Rainbow Six Que ele começou a alavancar o canal dele E assim por diante Então basicamente é isso Quem sabe um dia A gente consegue gravar com eles Mas enquanto a gente não consegue gravar Vamos forever alone Aqui no Crackdown 3 Área de demolição Sistema online PVP Bagulho é louco Processo é lento E hoje Vamos testar Essa fabulosa Invenção aí Da Microsoft Tô brincando galera Mas vamos lá Já sabe né Mete o dedo no ar Que apoia E bora pro vídeo Vamos ver Eu joguei Territórios É um sistema de 5 contra 5 E agora eu vou experimentar O Caçador de Agentes Que eu não sei como é que seria Pode ser que seja um sistema 5 contra 5 Onde a gente tiver um mata-mata Caçador de Agentes Vamos deduzir que seja um mata-mata em equipe Bom O jogo é bem complicadíssimo Não é tão fácil assim Ele é um pouco confuso inicialmente Pra quem tá afim de jogar o jogo Mas essa área de demolição Seria uma boa pedida Pra quem tá afim de conhecer o jogo Ele está disponível para Xbox Game Pass Pra quem quer jogar o jogo gratuitamente Lógico Ah metadeira Mas tem que pagar uma assinatura Sim tem que pagar uma assinatura Mas Mais de 100 jogos disponíveis pra vocês Mais de Infinitas horas aí Pra você tá jogando No Xbox Game Pass Então Vamos ver A gente já encontrou um servidor E vamos ver o que que pega aqui E bom Muitas pessoas perguntaram o seguinte Vetara Como que será Como que será A minha equipe Vamos lá então Vamos mudar pronto Espera aí Deixa eu ver Não tem como mudar as armas Ou tem Tem cara Detonador Estou com esse Impulso Mega escudo Vamos dar um pronto aqui Será que todo mundo já deu pronto Ou os caras tão mexendo ainda Vamos lá Eu acho que eu peguei sniper né mano Detonador XD Escopeta Conquistador tipo Rifle de plasma Pistola automática Vamos com isso aqui cara Ah os caras já foi Já velho Bom PVPzinho básico Vamos ver Caçador de agentes Colete os distintivos deixados pelos inimigos mortos Os distintivos somam Somam após 10 segundos Defenda o que forem deixados por sua equipe Vence a equipe Que obter Obter 25 distintivos primeiros Se o tempo acabar A equipe com mais distintivos Vencerá Distintivos Bom E fora que o cenário é completamente destrutível Sim Tudo essas Parafernara que vocês estão vendo O prédio A porcaria toda É tudo para destruir mano E bom O bagulho é louco Você tem que Uma área pequena né Num close quarters Tem que tentar Fechar o cerco E matar o maior número de agentes E pegar a coleta Como se fosse um baixa confirmada né No COD Eu estou gostando do jogo Quero saber de vocês A opinião de vocês Aqui nos comentários tá E vamos Fazer alguma coisa aí Diferente aí Neste canal cara Vamos Vamos lá Vamos fazer um grande show Capitão Sim capitão Sim Capitão Capitão Sim 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 É Vamos lá Vamos ver o que acontece É Ele pensa que é fácil assim Vamos acertá-lo Hora de provar que estão prontos Para o mundo real Tem que saber Onde é que eles estão Bom Vocês estão vendo Que é meio Meio confuso Né mano E o cenário Já começou a se destruir Vamos impulsionar Aqui Vamos pegar Oh Olha que ladrão Velho O cara pegou O meu destintivo Aê mano Achei que o cara Ia pegar o destintivo Velho E não é assim Que funciona Né meu jovem Toma Vixe mano Essa arma É o Ai mano Não Pega o destintivo Pega o destintivo Olha que safado Pô Os caras estão pegando Tudo Mano Que isso Joe Vamos lá Essa arma É É do Alguém Precisa Treinar Evasão Quase morri Velho Vamos lá Caraca Velho Vamos Vamos esperar Cadê Caraca Galera Desculpa Eu tô meio quieto Tá Porque é o seguinte Eu sou meio tonto Eu fico aqui Todo Mano Eu quero fazer Alguma coisa bonita Não morri ainda Isso é mais importante Caraca Velho Ah mano Você é louco Joe Que isso Meu jovem E agora Fiquei preso É isso Não 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 fiquei preso Não Ah mano Velho Morri Galera Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ressurgir Vamos que vamos O bagulho tá louco O processo tá lento Vamos que vamos Mano Tá chique Tá chique Bom Fizemos algumas baixas Algumas coisas lindas Aqui no jogo Vamos que vamos Não 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 cai Não Essa merda Dá choque Velho Mano Vamos pegar Esse cara Aqui Vai Opa Peguei o bagulho Aqui Peguei o cover Life tá bom Tá cheio De boa É nóis Quantas insígnias nós estamos Estamos com 15 Pessoal Aí Isso é bom Acabou munição Ok aqui Mano Agora eu parei de matar Agora não ficou tão bom não Vamos lá Vamos lá Caraca velho Esse Impulsionamento Aí Mano Esse bagulho Aí É outro Cadê o cara Cadê o cara Uh É isso aí Cara Caraca Caraca Velho Bom Vamos lá Pessoal Eu tô aqui Sem falar nada Eu queria Dei mancada Dei pancada Velho Vamos que vamos Tamo aí Voltei Cara Tamo aí Valeu Voltei Quando eu volto Eu volto Quantas vezes eu matei Eu matei uns par dele Equipe Vencemos Cara Aí ó Parabéns pra nós Aí mano Vamos lá Eu vou morrer ali Cara Vamos ler Distintivos obtidos Eu consegui 4 Matei 7 E morri 2 8 assistências E estamos indo aí Pro bagulho Velho Aí ó Crackdown 3 Galera Parabéns aí pra Microsoft Gostei desse modo Topzera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Favorito se inscrever no canal de metal Tamo junto É nóis Valeu Não se esqueça galera De acompanhar nas redes sociais A nossa página aí Chegamos a 2.100 E 100 seguidores Eu acho que é isso Então basta você seguir a página Pra não perder nenhum dos memes Que a gente tá postando lá Cara Link na descrição Então Link também do grupo Do WhatsApp Vai estar na descrição Tamo junto É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau